Olá pessoal, mais uma vez canal Braslux, sejam bem-vindos no canal. Bom pessoal, mais uma dica, hoje eu trago para vocês uma moeda que ficou muito difícil e valorizou muito também, 800 reais, valor de catálogo. Mascote Tom Olimpíadas 2016, 1 real, a sinoxidável nuclear, são revestidos de bronze e o anel, tiragem de cada modalidade é 20 milhões de moedas. Vou passar para vocês o valor dela normal e o valor com esta anomalia, que a gente sempre tem que passar para vocês aí, que é a diferença entre as moedas com erros e anomalias, vai depender da moeda. Mas antes, você que não é inscrito, se inscreva no canal, gente, compartilha os vídeos do canal, vamos levar mais informação para mais pessoas. Ajuda o canal aí com like, com compartilhamento, para que o YouTube notifique mais pessoas, né? O canal crescer aí, para a gente continuar no YouTube. É, o YouTube é enjoado, se você não conseguir uma meta há ano, está fora do YouTube e eu não quero sair fora, claro que eu não vou sair, né? Mas quanto mais visualizações, mais inscrito, mais fortifica o canal e é muito simples, né? Vocês ajudam, vocês aí que comentam, nossa, tem muita gente boa, graças a Deus. Para mim, todos são bons, ótimos. Quanto mais vocês deixam o like, comentam e compartilham, mais o canal fortalece, aí o YouTube vai notificar mais pessoas, para eu continuar também. Bom, pessoal, então vamos lá. Bom, esse aqui é o Tom, o mascote. E ela trouxe esse valor de R$ 800,00, por quê? Pessoal, ela normal não está passando de R$ 10,00 mais, flor de cunha. Ela no comércio, você ainda consegue pegar. Mas existe anomalia nas moedas, em geral, que eleva teu valor. Ter moeda aí, por causa de uma letrinha, vale R$ 10.000, né? Muito louco isso. Então, é assim que funciona a numismática, né? Anomalia e erro estão dando muita grana para muita gente. Bifacial, reverso, batida dupla, efeito boné. Isso nós mostra tudo aqui. Mesmo que eu não tenha moeda, eu passo a dica para vocês. Então, às vezes você tem uma moeda em casa, que você acha que vale só o valorzinho de face, vai ver que está com uma moeda lá que vale uma nota. E é isso que o canal mostra para vocês aí todos os dias. Se você não for avisado, entra no YouTube lá, coloca lá o canal Braslu, que vai aparecer. Não perca essas dicas, não. Dinheiro faz dinheiro. Dinheiro faz dinheiro. Bom, então essa é a anomalia, pessoal. Muitos já estão cansados de saber do Reverso Invertido, mas eu tenho que passar para vocês aí, porque algumas têm diferença de valor. E essa aqui foi para R$ 800,00. A Reverso Invertido é uma moeda que você pega de frente e dá um giro. Então, eu não tenho essa moeda ainda. Vem de ponta cabeça. Se você tem, comente aí. Eu tenho essa moeda. Eu quero vender. É, vender é... Vocês têm que entrar em grupo de confiança, né? Há muitos alerta aí, de canais aí, que estão alertando aí pessoas aí. Para entrar em grupos confiáveis, né? Pessoal, eu vou passar rapidão. Invertida, 180 graus. Reverso, rotacional de relação ao inverso. O tom foi para R$ 800,00. E eu vou passar todos os valores para vocês. Então, você se inscreva e já ative o sininho para você for notificado pelo YouTube. Pessoal, muito obrigado pela atenção, pela visita. E até os próximos vídeos. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.